Estamos ouvindo agora ao vivo o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Sobre algumas questões que a gente ia conversar lá na China. Então foi uma conversa geral, tratou, por exemplo, da agenda internacional do presidente Lula. O presidente Lula passou para o presidente Bacheco um conjunto de atividades internacionais que o Brasil é convidado, ou seja, o Brasil voltando a ter esse protagonismo internacional. Falou que em Portugal, 23, 24 e 25, tem o Encontro da Cúpula com Portugal no marco do Prêmio Camões. Vai ter uma cimeira de empresários, encontro de empresários em Portugal no final de abril. Falou do convite que ele vai confirmar em maio, está no Japão. O Brasil foi convidado para participar da reunião do G7. Falou da agenda do Mercosul no segundo semestre. E comentou também com o presidente Pacheco que está em tratativas ainda, tanto o governo chinês quanto o governo brasileiro, estão em tratativas de uma definição de uma nova data para a missão à China. Ainda não está definida essa data. O governo chinês já sinalizou que tem todo o interesse em que ela aconteça o mais breve possível. O presidente Lula também já se colocou à disposição do governo chinês da possibilidade de se firmar uma nova data. E, entendo essa data, o presidente Lula, mais uma vez, reforçou o convite ao presidente do Senado para estar junto com ele na missão à China quando a data for definida. O próprio presidente do Senado sinalizou, eu reafirmei também, as tratativas que nós já estamos fazendo com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o presidente Renan, organizar a sabatina dos novos nomes de embaixadores o mais rápido possível. Então, todo o ambiente muito positivo no Senado, não só para aprovação de embaixadores novos que vão ser encaminhados para o Congresso, mas também de uma postura ativa do Senado nessa agenda internacional do governo. O próprio ministro Mauro Vieira já combinou também, a partir de ontem, com o presidente Renan de fazer uma visita à Comissão de Relações Exteriores no Senado. Também vai programar uma visita à Comissão de Relações Exteriores da Câmara para fazer um balanço dessa agenda internacional. O presidente do Senado sinalizou ao presidente Lula e o Senado, inclusive nas tratativas dele com o presidente Lira da Câmara, estão construindo um ambiente para que a gente possa ter, cumprir o calendário de votações de projetos importantes. Primeiro, o marco fiscal, assim que for encaminhado para o Congresso, deu a sinalização de que tem um ambiente muito positivo para o debate, para a aprovação o mais rápido possível. O presidente do Senado, inclusive, informou que o presidente do Banco Central vai, na próxima semana, na Comissão de Assuntos Econômicos, apresentar, participar de uma reunião da Comissão da CAE e que prepara para o plenário, provavelmente nas outras semanas, depois da Páscoa, uma espécie de um seminário de um debate envolvendo empresários, envolvendo a ministra Tebbit, o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, trazendo especialistas sobre a situação da taxa de juros no país. Tem um sentimento de lideranças políticas, de empresários, de economistas, de que o Brasil vive uma taxa de juros que é desproporcional quando a gente compara com os outros países. Foi tratado também do tema do rito das MPs. Nós acreditamos que vamos construir um ambiente, tanto na Câmara ou no Senado, para que a votação de projetos tão importantes como o Bolsa Família, como a recriação do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, o novo Minha Casa Minha Vida, a pauta do CARF, projetos que fazem parte da recuperação de receita do país, que vão ser votados, garantir a votação desses conteúdos, tanto na Câmara quanto no Senado, no calendário, até o final de junho, que é o prazo para a votação de várias das medidas provisórias que foram encaminhadas. O debate aí, não só do Plenário do Senado, mas a gente reafirmou isso também, nessa discussão, tanto da ida do Presidente do Banco Central, quanto nesse seminário, que vai ser feito no Plenário do Senado, é que o Congresso Nacional tem um papel ativo no acompanhamento do cumprimento da lei que o próprio Congresso aprovou, que garante a autonomia para o Banco Central. Lá na lei do Banco Central, tem quatro objetivos que precisam ser perseguidos pelo Banco Central. Fomentar o pleno emprego, suavizar as flutuações de atividade econômica, garantir a estabilidade econômica e a efetividade do sistema financeiro. Então, o Congresso tem uma postura cada vez mais ativa de acompanhar se esses objetivos estão sendo cumpridos ou não. Então, acho que esse vai ser um debate, vai ser o centro do debate, na minha opinião. Então, nós estamos orientando os líderes do governo, estamos discutindo isso também com os líderes da oposição, que o centro do debate no seminário, no plenário do Senado, seja exatamente esse. Estão sendo cumpridos ou não esses objetivos que estão na lei do Banco Central, garantir a autonomia do Banco Central. Eu diria que não tem um impasse, tem um processo de reacomodação depois que acabou o rito que estava previsto na pandemia. Tem uma decisão constitucional sobre isso. Você tem que reacomodar, reorganizar o calendário de votações no Congresso Nacional. Eu acho que está andando bem o que eu ouvi dos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, um ambiente para que a gente possa garantir a aprovação dos projetos. O interesse maior do governo é a garantia de que aqueles conteúdos que estão ali, e eu tenho ouvido tanto do presidente da Câmara, quanto do presidente do Senado, quanto dos líderes da base da oposição, um compromisso em aprovarmos os conteúdos que estão ali. O novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, a recriação de ministérios como o Ministério da Cultura, que são ministérios muito importantes, o debate do CARF tem que ser feito. E eu acredito que vamos conseguir instalar, sim, tanto as comissões mistas, eventualmente, se tiver nesse processo de discussão uma alternativa para alguns dos projetos, para você não ter 12 comissões mistas instaladas ao mesmo tempo, se tiver como alternativa transformar alguns desses temas em projetos de lei de urgência constitucional, nós também estamos dispostos a isso. O que interessa ao governo, e o governo vai garantir de novo, trabalha para isso, é que sejam aprovados os projetos, como nós temos feito desde quando começou o ano legislativo. Tudo o que o governo precisou aprovar até agora, conseguiu aprovar, tanto na Câmara quanto no Senado. E vamos trabalhar nesse calendário até o final de junho para, mais uma vez, aprovar tudo o que for necessário aprovar. O que poderia ser transformado em projeto de lei, e enviado nesse projeto? Nós queremos instalar todas as comissões mistas. Aí vamos discutir se você instala 12 comissões mistas ao mesmo tempo, se eventualmente você não vai instalar as 12, você vai discutir de uma parte delas não ser instaladas, porque você não tem nem senadores parlamentares. É uma questão quase quantitativa do funcionamento, você ter várias comissões mistas tendo que funcionar ao mesmo tempo. Então, eventualmente, podemos discutir, tanto com os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, eventualmente, se for necessário, de transformar alguns desses conteúdos em projeto de urgência constitucional, para que você não, né, o trabalho ali facilite, você não ter várias comissões mistas instaladas ao mesmo tempo. O ministro, a reunião do Acabou, foi fechado à tarde, não tem alguma definição? O presidente Lula tem conversado diariamente com o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Aliás, na conversa ontem com o presidente do Senado, sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente Lula na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível, tanto para dar uma sinalização forte para os investidores, para os atores econômicos, que nós vamos perseguir de forma permanente a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, quanto também para a própria preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento do ano que vem. Então é muito importante a aprovação do marco fiscal, concomitantemente com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para preparar as regras para o orçamento do ano que vem, que deve ser encaminhada em agosto. Então, um ambiente muito positivo, o presidente tem conversado diariamente com o ministro Fernando Haddad, deve conversar hoje de novo com o ministro Fernando Haddad para fecharmos aí, depois de tudo aquilo que ele ouviu, ele conversou com o presidente da Câmara, do Senado, líderes, fechar a proposta da nova regra fiscal do país. Como eu falei, não tem uma data definida, não tem uma data definida, o presidente Lula não definiu uma data do envio. Ontem também, como presidente do Senado, não se falou de data para o envio da regra fiscal, mas quer fechar o mais rápido possível para que a gente possa tramitá-lo na Câmara do Senado. O mais importante é que eu tenho visto um ambiente muito positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, de muito compromisso do Congresso Nacional em termos uma regra fiscal do país que seja crível, que todo mundo acredite que ela possa ser cumprida, que passe essa credibilidade, uma regra que ultrapasse o governo do presidente Lula, sinalize claramente para os atores econômicos que o Brasil vai ter uma regra estável, que ultrapasse o governo do presidente Lula, que possa dar estabilidade, permitir planejamento para quem quer investir no país e um ambiente de muito compromisso das duas casas em aprovar o mais rápido possível. Ministro, como é que está a saúde do presidente? Está ótimo, o presidente está muito bem de saúde, ele queria hoje já voltar para o Palácio do Planalto, a gente que vetou, recebeu um veto ministerial e médico da minha parte ontem, da doutora Ana, da equipe médica que conduz e acompanha o presidente Lula, a doutora Ana, o doutor Calil. Hoje, de fato, aqui no Alvorada, ele continua trabalhando de forma intensa desde manhã cedo, despachando com os ministros, entrando em contato, mas permite que a gente possa ficar um pouco mais reservado nessa reabilitação. Mas está muito bem, está... Volta amanhã para o Palácio. Ele não definiu ainda, não definiu ainda, mas provavelmente até o final da semana volte ao despacho no Palácio. Por que o veto? O quê? Por que o veto? Porque é melhor, tanto que tem um certo ciclo, que a gente chama de ciclo viral, então você deixá-lo mais preservado, com menos contato com pessoas, e aqui no Alvorada ele consegue se reabilitar melhor. Por conta disso, a gente reforçou a recomendação. A recomendação médica é que, pelo menos até hoje, ele fique aqui no Alvorada. Ao longo do dia, tanto a equipe médica quanto o próprio presidente podem decidir de retornar amanhã ou não para o Palácio. A segurança de Brasília está se reorganizando para a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã, inclusive a esplanada vai ser fechada. Essa questão de segurança, com esse dia um pouco mais tenso, vai interferir na decisão do presidente de... Não, não, de maneira alguma. Não só... Primeiro que é de responsabilidade do GDF, cuidar disso, e acreditamos que o GDF vai tomar todos os cuidados, as precauções em relação a isso. De qualquer manifestação, qualquer manifestação que tem, é responsabilidade do GDF garantir a segurança em Brasília. Certamente vai ter a responsabilidade em relação a isso. Mas isso não interfere em nada, em qualquer passo do presidente. O presidente acorda de manhã, trabalha ao longo do dia pensando no povo brasileiro. Como a gente aprovar os projetos mais importantes para se aprovar, está se dedicando à coisa do marco fiscal, o papel do Brasil no mundo. Ele tem buscado informações de como foi o encontro dos empresários lá na China, as atividades que estão acontecendo na China. Tiveram várias atividades que aconteceram que não estava prevista a presença dele. Está preocupado com o povo brasileiro. Ministro, ainda assim, como é que o Palácio do Planalto vê essa volta do ex-presidente? Não vê. Não vê. Não vê. Não cabe ao Palácio do Planalto ver a circulação de qualquer pessoa que se declara de oposição, muito menos no ex-presidente que fugiu do país. Quem tem que ver é ele. Ele vai ter que chegar e vai ter que dar explicações sobre as joias, vai ter que dar explicações sobre várias questões que estão sendo descobertas do governo dele, vai ter que dar explicações sobre as obras paralisadas no país. Ele que vai, ele que tem que ver como que está se organizando para a sua volta. Na sua visão, não te mudou, né? Não, pelo contrário. Você chegaram a um ato com o GDF, dado o dia 8 e toda aquela questão de segurança? Não, não. Eu, particularmente, não tive nenhum contato com o GDF e, como são manifestações absolutamente normais, são manifestações que acontecem, a responsabilidade do GDF cuidar da segurança dessas manifestações. O Sr. Presidente Lula comentou alguma coisa sobre a volta? Não, não, não. É isso? Obrigada.